Ei, Jep! Como é que você está? Não, eu vejo aí Veja Veja de ver mais Veja de ver mais E eu não me engano E eu não me engano E eu não me engano A gente vai ver 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 Dia Seri seri Oi, i restrictive Dari apa itu? Dari Sabu não é? Kais pesawat yang ke Himalaya itu ya?